Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde eu costumo ir ao alívio com as crianças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe e venha comigo! Então, gente, eu cuidei aqui pra não filmar nenhuma casa, né, nenhuma placa de carro. E não filmar a casa da minha host family, mas eu já tô bem longe. Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos parques que eu levo, as minhas host kids. Agora eu não tô indo com tanta frequência por causa do bebê, né, que o bebê tem as sonegas dele e tem que respeitar os horários do bebê. Mas eu vou mostrar aqui um caminho bem legal, um parque que eu costumo ir, que tem um playground, que tem um lago. Não, e também pra me exercitar, né? Então, pretendo mostrar pra vocês esse parque, outros parques, mas no vídeo de hoje... Ó, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, é que hoje eu acordei cedo, tô aproveitando pra acabar um monte de vídeo. Então, vocês, hoje a gente vai conhecer o parque Duck Point, que fica aqui em um region, em New Jersey. E é isso, vamos lá. Olha, gente, são sete da manhã. Amanhecendo ainda, né? Todo mundo com lixinho pra rua, que hoje é dia de passar o lixo. E o caminho que a gente faz... Desculpa se eu tô balançando, mas é que eu tô caminhando rápido. É um caminho, dá pra ir por ruas, mas a minha rosta me ensinou esse caminho aqui, que aí eu vou pelo meio do parque, né? Eu vou no meio do mato, que é mais seguro. E aí tem que caminhar até o final lá, pra chegar no parque. Ó, gente, entrei aqui no caminho do parque. Já temos um lacrinho ali. E ó, só pra mostrar pra vocês. Seu caminho pra lá, tem um parque. Seu caminho pra cá, que é o caminho que eu vou fazer, tem outro parque. E todo mundo aqui da vizinhança costuma se exercitar, caminhar, correr, andar de bicicleta. E agora eu tô achando friozinho, porque tá muito cedo. Mas ele fica muito... Mas ele fica muito agradável durante o dia. Gente, estamos chegando aqui no mini túnel. Que as minhas kids amam. Pera aí, deixa eu focar primeiro. E elas amam, por quê? Porque dá eco. Então elas vêm aqui nesse mini túnel, fazem barulho, cantam, gritam. Bem loucas. E aqui do meu lado continua o laguinho, ó. É só uma pontezinha, na verdade, né? Mas eles chamam de túnel. E eles... Vamos! E dá eco aqui. Aí tem um moço pescando. Assim. Eu nem sabia que dava pra pescar aqui. E já chegamos no parque. E dá quantos minutos de casa? Acho que dá uns 15 minutinhos. Se eu tô com as crianças, dá mais, né? Porque aí eu tenho que levar o carrinho. Carregar as coisas deles. Gente, essa árvore aqui, coitada. Quando teve tornado, ano passado... Eu vim aqui nesse parque com as kids. Tava tudo ok, tirando essa árvore aqui, né? Com exceção dessa árvore que foi arrancada, gente, pela raiz. Que pecado. Pelo menos o resto do parque se manteve. Foi apenas essa árvore. Ah, e os patinhos. Já dá pra ver aqui. Ah, é que eu tô muito cedo, ó. Mas só pra mostrar pra vocês... Aqui nesse cercadinho aqui... Fica... O lugar dos cachorros. Que os cachorros vêm brincar, vão se encontrar. E aqui é um lago super gigante. Mas vocês não vão conseguir ver ele. Porque está em obras. Infelizmente. Saddle River Count Park. E a gente chama de Duck Point. Aqui. Duck Point. Está mostrando a obra, né? É, que eles estão em obra. Mas é um lago gigantesco. Eu até tenho fotos das minhas queijas. Coisa mais linda aqui nesse lago. Cheio de patinho volta. Mas... Continua em obras. Isso aqui vai demorar. Vai demorar. Ai, o esquilinho. Será que eu consigo filmar de perto? Não. Gente, eles são muito rápidos. Não tem como. Eu tento filmar. Mas eles são muito rápidos. Eles passam correndo. Tem um lá. Está vendo que tem uma coisa se mexendo aqui? Ah! Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Eles têm medo da gente, né? Não tem ninguém. Está vazio. Porque só eu mesmo, sete horas da manhã. Lá no fundinho é que fica o playground das crianças. Gente, esse parque aqui não me traz muita lembrança boa, não. Porque foi aqui. Quem viu o meu vídeo de perrengue, sabe? Foi aqui, nesse parque, que eu perdi a minha pochete. Com os meus documentos, com meus cartões de crédito, meu dinheiro. Mas graças a Deus, uma boa alma achou e me devolveu, né? Olha, aqui estamos chegando. Gente, está um barulho de obra aqui. Vocês me perdoem. Estamos chegando no playground. Está vazio. Que bom. Vou poder filmar à vontade. Ah, e ali, aquela casinha ali, são os banheiros. Que direto as mesquitas pedem para ir no banheiro. Mas pelo menos tem um perto, né? Olha, essa casinha aqui é o banheiro. E olha o playground, gente. Olha que legal. Eu achei bem diferente dos playgrounds da minha cidade de Porto Alegre. Eu achei ele bem duro. Eu achei legal. Só que ele é muito duro. Esse é o pequenininho. Que é a minha kid mais nova. Ama. Esse é o grandão. Que aqui os dois vêm, mas eu tenho que estar de olho em tudo, né? E aqui tem uns balanços, ó. Tem balanço para menorzinho. Tem balanço para os maiores. Esse eles gostam muito. Tenho foto aqui direto com eles. Ai, que verde. Que natureza. Que paz, gente. Sete da manhã, né? Porque detalhe, isso aqui lota uma gritaria. Pirãozinho. Ah, tem mais balanço, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É a lateral. Do playground. Tem outros parques que tem maiores, tem menores. Tem mais escorregador, né? Aí varia. E aí eu cuido, gente. Porque o pequenininho de dois anos, ele vai escalar tudo. E eu falei para o meu host, né? Gente, esses playgrounds tem umas áreas abertas. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Que dá para nada. Então é complicado de levar o pequenininho de dois anos. Aí ele disse assim, ó. Tá vendo que tem umas aberturas aqui? Aí ele disse, não. Aqui o playground é de... Ele falou mais três ou mais quatro? Acho que ele falou mais quatro anos. Aí eu, ah, tá. Sim, porque o maiorzinho de quatro anos, ele vem aqui e se vira. Olha, não precisa da minha ajuda. Claro que eu estou perto, né? Aí eu, ah, tá. Então o playground é feito para maiores. E vocês me fazem vir aqui. Não, eu estou brincando. Mas eu estou muito cuidado. Porque o pequeno, ele gosta de escalar tudo. E eu tenho que estar sempre de olho. Olha aqui, vamos entrar. Vamos entrar. Ó. Cada entradinha aqui tem uma coisa. Tem esse carregador. Tem esse aqui que eu esqueci o nome. Tem negócio de escalar. Ah, esse aqui eles amam, gente. Meu Deus. Aí eu tenho que estar carregando o menorzinho. Que ele ama. Tem essas coisas aqui de direção. Isso aqui, gente, eu faço e eu subo escada e eu vou no escarregador. Aqui eu tomo muito cuidado, porque Deus o livre. Olha aqui, gente. É todo aberto. Toda aberta essa parte aqui. Então eu tomo muito cuidado. Olha a vista aqui, que legal. Isso aqui já é um exercício para mim, né? Que eu venho, subo e desço escada e subo e desço e subo e desço com eles aqui. E esse é um dos playgrounds que as minhas kids vêm brincar comigo. Olha, gente, deixa eu filmar aqui. Eu e o playground ao fundo. Olha que grande. Ele é, ó. Gigantesco. E aqui tem um playground menorzinho. Que eles também gostam de vir. Os balanços. É bem legal essa área aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrando um pouco da minha rotina com as crianças ao alivre. Agora que eu estou com o bebê, mudou um pouco. Mas sempre que eu dou, eu venho aqui com eles. No Duck Point, em Rio de Janeiro, New Jersey. E é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.